A letra cursiva é um instrumento importante para as crianças. Ela garante uma legibilidade, uma agilidade para as crianças escreverem. No processo de alfabetização, elas começam com a letra de forma, porque o mais importante é que elas, naquele momento, possam se concentrar nas questões conceituais do sistema. Depois da compreensão do funcionamento, que compreendem como funciona o sistema alfabético de escrita, aí elas mudam a forma, passam da letra de forma para a letra cursiva. É quando elas treinam essa letra e aí, com isso adquirido, com isso apropriado, elas ganham muita agilidade e passa a ser um instrumento para a vida escolar delas, para a vida social delas.